Não larga do meu pé, fica atrás de mim, sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra É o que diz, me percebe, liga, não grita, tá? Caralho, me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Alô amor, tô te ligando, pra dizer que eu te amo E que não consigo mais ficar, nem um minuto sem poder Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aqui de baixo, sentando pra caralho Quicando pra caralho Quicando pra caralho Quicando pra caralho Quicando pra caralho Hoje da depois que eu tô ocupado Cara, eu quero botar teu nome Não larga do meu pé, fica atrás de mim, sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aqui de baixo Rebolando pra caralho Quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aqui de baixo Alô amor, tô te ligando, pra dizer que eu te amo E que não consigo mais ficar Nem um minuto sem poder Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aqui de baixo, sentando pra caralho 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 Oi, liga depois que eu tô ocupado Cara, eu quero botar teu nome Caralho 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 Legenda por Sônia Ruberti